Vento Vento que assorria no telhado Chamando para a lua espiar Vento que na beira lá da praia Escutava o meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste, mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Hoje estou sozinho e tu também Triste, mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor 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 Vento, diga por favor